Por trás de um brilho, de um olhar, de um sorriso aberto, sempre existirá um sofrimento causado por sonhos inacabados ou esperanças destruídas por um tempo que nunca será recordado. Vidas Invisíveis Hoje o pessoal julga o livro pela capa, não vê o seu conteúdo mais. Para Eduardo, esse desprezo é ainda algo muito novo. Há pouco mais de um ano, ele deixou a vida de menino rico para viver nesse viaduto na Zona Norte de São Paulo. É uma situação em que você se vê e a sua mente viaja. Sua mente fica a milhão, você pensa no passado. Eduardo morava em condomínio fechado. Estudou em bons colégios e frequentava a praia quando quisesse. Tenho ensino médio concluído. Sou uma pessoa que se eu começar a falar inglês eu me desenvolvo. O pai morreu há três anos de infarto. Eduardo diz que a partir daí começaram as brigas com a mãe pela herança. Ela chegou a me expulsar de casa. Por isso que hoje eu me encontrei em situação de rua. Ele saiu de Itaubaté no interior de São Paulo e acabou aqui. A única comida que tem está nessa casa. Hoje ele dorme sobre um papelão dobrado. Eu já vivi com muito e hoje sou feliz com pouco. Quer deixar um recado para a mãe. Para minha mãe eu falo para ela que eu amo ela ainda do mesmo jeito. Nunca vou deixar de pensar nela na situação em que a gente era feliz. Se ela te falar, filho, volta para casa. Eu voltaria. Sem pensar duas vezes. O jovem almoça uma marmita. Depois nos conta que passa as tardes no computador. Eu fico na internet vendo se tem emprego. Mas como uma pessoa como ele acessa a internet? Depois de um ano na rua, Eduardo vê um jeito nisso. Ele descobriu um lugar com acesso livre à rede. Essa sala no Parque da Jurentude, Zona Norte de São Paulo. Procurando um vaga de emprego. Na rede social, as fotos da vida boa que levava. Essa é a casa de Itaubaté. É dentro do condomínio. Os amigos. A casa de praia da família. Aqui é o Batu, a estrada de terra do lado. Não dá nem 10 minutos caminhando para a praia lá. Eduardo mostra uma foto do pai, que morreu há 3 anos por infarto. E da mãe, com quem briga até hoje pela herança. E ela me expulsou por causa dessa briga. Porque eu comecei a atacar na cara dela, que ela me devia 50 mil reais, que era do meu pai. Na manhã seguinte, reencontramos Eduardo na rua. Vamos oferecer a ele a chance de voltar a Itaubaté, a 140 quilômetros de São Paulo. Estava contando cada segundo para isso. Na saída, Eduardo olha a metrópole como se quisesse se despedir das ruas. Aqui é a famosa cidade onde o filho chora e a mãe não vê. Depois de duas horas, nos aproximamos da casa de Eduardo. Tomara que eu volte para casa, é a única coisa que eu ainda sonho. Você tem medo de ser rejeitado? Sim. Chegamos na sua cidade. Nervosismo é maior agora. Por quê? Saber qual vai ser a resolução de tudo, né? O nervosismo é saber agora qual é a resposta. O imóvel fica num condomínio fechado. Você considera ainda essa sua casa? Considero. Fala para ela que é o Eduardo. Para ela, se ela pode me atender. A mãe não sabe que ele está aqui. O porteiro vem com uma resposta nada animadora. Acabei de ligar, ela falou que não está aí, tá? Tá. Você acha que ela está em casa? Tá. Você acha que ela está em casa? Então tá jóia. Estamos esperando. De repente descobrimos que a mãe está em casa. A espera mexe com as emoções do rapaz. Tô doido pra voltar pra casa. Não aguento mais, gente. Podemos entrar. Sem a câmera. A adolescência foi aqui? Foi. Praticamente foi toda aqui. Onde que é a sua casa? Segunda Rua. Ficamos lá dentro, alguns minutos. Mas a conversa é tensa. A mãe de Eduardo resolve ir embora de carro. Por causa da distância, o microfone registra apenas algumas frases da conversa. Se eu der os 50 mil, ele só, quando acabar os 50 mil, ele mora. A mãe diz que Eduardo é agressivo e tem problemas graves de comportamento. Os dois trocam acusações. Todo mundo que mostra seu erro é errado. É isso que você tem que perceber. E pensar que esse momento poderia ter sido uma reconciliação. Se eu não me aceitar em casa, eu abro a mão de 50 mil, tem, doze, vai passar na minha cara de novo. Mais um triste capítulo desta história. E agora? Uma boa pergunta. E agora? Você vai ter que voltar para a rua então? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.